Gato maldito cara Como é que pode cara, que gato maldito Yo Geekins, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do capítulo 261 No mangá de Jujutsu Kaisen Sim pessoal, vamos então comentar este capítulo E que capítulo né Mais um capítulo aí Que a Gekutami nos trolando feio Nos trolando feio A gente vai comentar um pouquinho sobre as primeiras impressões E a gente vai falar sobre isso logo depois de você deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Compartilhar este vídeo com seus amigos É muito importante você continuar compartilhando os vídeos do canal do Geek Brasil por aí E também reagindo aos nossos conteúdos Para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos Então se inscreva e dá essa força pra nós Pra gente continuar crescendo cada vez mais aqui na plataforma Vamos lá, vamos lá Que a gente tem bastante coisa pra conversar aqui A gente vai trazer um contexto geral Mas basicamente esse vídeo é pra gente falar sobre as últimas páginas do mangá Depois eu vou fazer um vídeo com mais calma Com mais seriedade Pra tentar analisar essa bagunça aqui Mas resumindo todas as páginas anteriores O que é base O Yuta conseguiu copiar a técnica do Kenjaku Isso é uma coisa que a gente já tinha comentado aqui no canal De que eu duvidava que o Yuta não conseguiria copiar a técnica do Kenjaku Já que se você vai lutar contra um feiticeiro como o Kenjaku E o consegue derrotar Você, cara, tem que pegar a técnica do cara E colocar ali pra você transceder Pra você ter ali uma carta na manca como essa E conseguir interagir e reagir Pra fazer com que a própria humanidade tenha ali um consenso de vitória Podemos dizer assim E é muito legal a parte que o Yuta está discutindo com a galera Está discutindo com o geral Sobre transceder esse ponto de que O que são feiticeiros e o que são seres humanos E a gente consegue ver que o Hakari Até mesmo lembrou sobre isso na batalha contra a Uralmi De que a Uralmi havia falado que ele não era um humano Que o Hakari não tinha essas características de humano E o Yuta estava agindo e interagindo Pra poder transpassar essa situação O que estava acontecendo exatamente agora Na verdade, o que aconteceu exatamente agora Nesse capítulo Já que ele se tornou uma aberração Começamos então os spoilers E nós observamos o Rin sendo o auxiliar da Shoko Se você não sabe O Rin acabou passando ali num teste da Shoko Pra se tornar seu aluno Tutor pessoal Na verdade ele se tornou ali o tutor da Shoko E a gente observa até mesmo Num dos extras do volume de Jujutsu Kaisen Que o Rin ele fala assim Ah, eu vou buscar ali Acho que eu vou buscar o seu cigarro Vou buscar o seu café Alguma coisa desse tipo E a Shoko fala Ah, então você já está aprovado Você já está aprovado Pode começar Se eu não me engano é no volume 25 Acho que é um dos extras do volume 25 Ou do 24 Mas deve ser do 25 ali Pela forma como ele fala Coitador Em um dos capítulos Que ele conversa com o Itador Se eu não me engano É no capítulo 220 Que tem a conversa dele com o Itador Só que tem um ponto interessante Aqui nesse fundo do Rin Que é que Esse fundo Toda vez que o Gegei Nos apresenta essa ideia Significa que ele está Passando uma aura de morte E aqui nós temos também Um exemplo disso A gente falou disso Na semana passada Sobre essa aura Que atrás dos personagens Significa que eles estão mortos Ou estão falando sobre a morte Nós temos aqui A referência A esse background No capítulo 10 Quando o Itadori Está lutando contra o Sukuna E o Sukuna Está fazendo a proposta Para que o garoto volte à vida E nós também temos A conversa O monólogo do Chozo Sobre a morte De que ele fala Para os seres vivos A morte é a maior E última transformação O Chozo está comentando Sobre essa ideia E nós então Temos o mesmo background O que conecta Sobre esses pontos E que vai puxando Linha por linha Que a gente comentou Durante a semana E essa aura de morte Tem um porquê Se trata do Gojou Estirado em cima De uma maca Um pano Está em cima Dos seus olhos E vemos o Arata Ao seu lado Com uma expressão Terrível O Arata Está conversando Consigo mesmo Refletindo sobre a situação Satoru Ele menciona Que sua técnica Impede que a situação Do corpo do Gojou Não piore mais Mas O seu poder Não tem a capacidade De lhe curar O que eu comentei aqui Mil vezes Sobre essa Questão Aqui no canal Eu falei aqui Mil vezes Que o Arata Tinha capacidade De fazer com que O corpo do Gojou Não piorasse Que o corpo do Gojou Permanecesse No mesmo estado Depois do corte Que sofreu Contra o rei Das maldições Eu comentei aqui Mil vezes E assim O Arata Estava impedindo Agora Que o sangramento Do corpo do Gojou Continuasse E ele fala Que o corpo do Satoru Está cortado Em três partes E reconhece Que a condição Está além Da capacidade Tanto da sua Técnica amaldiçoada Quanto da técnica Amaldiçoada De reversão Do Okutsu Ele acha Que essa Operação Vai ser uma Operação Muito de risco E que até mesmo A técnica de reversão Do Okutsu Vai ser algo Completamente Maluca Até mesmo Achar Ou levar isso Como questionamento Para trazer O Okutsu Para o corpo Do Gojou Para trazer O Okutsu Para o corpo Do Gojou A gente observa Que o Arata Estava agindo Ali Pensando Que isso Até mesmo Seria uma Coisa Impossível Vemos então O Yuta E a Ieri A Shoko Eles estão Conversando Só sobre A situação Crítica De Satoru Yuta Menciona Que graças A Rikachan Ele consegue Manter A sua Consciência Mas Já está No seu Limite E dessa Forma O Yuta Pede Para que Eles Ajam Imediatamente Porque a Questão Aqui É que o Yuta Ele copiou A técnica Do Kenjako Para assumir O corpo Do Gojou Caso o Feiticeiro Viesse a Falecer E pelo que Parece A alma Do Gojou Não retornou Ou ainda Tem ali Algum estado De inconsciência Alguma coisa Do tipo Mas Mas O Yuta Fala Não A gente Precisa Continuar Eu Preciso Assumir O corpo Do Gojou Para que Essa Batalha Termine Para que A gente Possa Finalmente Finalizar Todo o Contexto Relacionado A luta Contra Yomen Sukuna Aí ele então Responde Que terminou O ritual Para quebrar A maldição Sobre o corpo De Satoru E que Após Move-lo Yuta Deve usar Completamente A técnica Amaldiçoada De reversão Para restaurar O corpo Então Como é falado Quando é comentado Aqui Até mesmo A forma Do Gojou Ter mantido A energia Reversa A forma De colocar De estabelecer A energia Reversa No capítulo 2, 3, 5 Até mesmo Isso vai ajudar O Yuta A restaurar O seu corpo Porque não adiantaria Nada O Yuta Ter essa Condição De trazer A técnica Reversa Se quando ele Fosse para o corpo Do Gojou A técnica Reversa Não pudesse Ser utilizada Se até mesmo A energia Reversa Não pudesse Ser aplicada Então tudo Isso seria Completamente A toa Ela diz Que o Rin Vai ajudar O Yuta Nesse processo E assim O Yuta Acaba pedindo Desculpas Pela mão Direita E a gente Não sabe Como acontece Essa operação Não sabemos Quando que Acontece Essa troca De corpos Relacionados A técnica Do Yuta Mas Tem grandes Questões Grandes Questões Que a gente Vai trazer Isso No próximo Vídeo Então Vemos Que a cirurgia Deu Certo E tanto O Sukuna Quanto Yuta Expandem Os seus Domínios O narrador Revela Que a solução Para a técnica De barreira Contra o domínio Que não se fecha De Ryomen Sukuna Foi apresentada Por Satoru Gojon Então Então eles Então eles Então eles Aqui Uma questão Muito importante Uma resolução De uma questão Muito importante De que O personagem O professor Havia dado A eles A informação Sobre como Quebrar Uma barreira Que não Tem uma barreira Um domínio Fechado Não possui Ali Um domínio Fechado Então o Gojou Acabou dando Para eles Essa exposição E aqui A gente tem Algumas questões Interessantes Porque Mais uma vez A gente vai observar Essa construção Acontecendo O Gojou Não retornou Pelo menos A alma dele Não retornou Mas o corpo Sim E o Yuta Utilizando Este poder Contra O rei Das maldições A partir De agora Yuta Então expande O domínio Do vazio Ilimitado E o Sukuna Expande O seu domínio Para o santuário Malevolente Mais uma vez Vamos ter Uma disputa De igualdade Entre os Feiticeiros Já que agora O Sukuna Está no mesmo Nível de energia Amaldiçoada Que Yuta Okutsu E nós também Temos o Yuta Com o seu poder Amaldiçoado Com o corpo Restabelecido Se é que podemos Dizer assim Para lutar Contra o rei Das maldições E o editor Comenta que Esse é o começo Da batalha Da vingança De que O Yuta Vai lutar Contra o Sukuna Agora Para um começo Para uma batalha De vingança É rapaziada O gato Esse gato Ele Ele é você Cara Esse gato É maldito Mesmo Não é à toa Que trabalha Com a energia Com a energia Amaldiçoada Amaldiçoas Porque caraca Esse cara Gosta de nos trollar E eu vou falar Para vocês Porque eu prefiro O Yuta No corpo E a gente vai falar Mais sobre isso Depois Num vídeo Mais completo Mas eu prefiro Muito mais Mais o Yuta No corpo Do que o Sukuna Tendo uma alucinação A gente trouxe Um vídeo completo Ontem Sobre que Não fazia sentido O Sukuna Estar alucinando E aqui A gente falou Assim cara Não faz sentido E a gente cravou A gente cravou Aqui que não era Uma alucinação É claro Que a gente errou Que era o retorno Do Gojou Mas Mas Eu não sei Para onde Agora o Gege Vai com isso Eu não sei Para onde O Gege Vai com isso Porque ele Literalmente Recomeçou A batalha E aí É um ponto Uma outra questão Para outro vídeo Para uma outra ideia Que a gente vai abordar Todos os detalhes E eu nem sei Como eu vou estar amanhã Se eu vou estar Feliz Se eu vou estar Empolgado Ou se eu vou estar Ainda mais confuso Depois desses Primeiros spoilers Beijo Obrigado.